O negócio é o seguinte, estamos em maio, até dezembro ainda tem chão, e se tem chão tem muito lançamento de filme de terror ainda? É claro! Vai ser bom ou não? Só Deus sabe, né? Assim, a gente cria aqui a nossa expectativa, não é sempre que ela é muito bem alimentada, às vezes a gente assim... Se pode! Mas o negócio é o seguinte, tem muitos títulos que estão por vir ainda, e eu separei aqui os principais lançamentos a partir do mês que vem, junho até dezembro, beleza? Tô com as datas específicas aqui, né? Mas obviamente vocês sabem como é que é o mundo do cinema, pode haver alteração, mas por enquanto a data que eu vou falar aqui tá belezinha mantida assim, e é a previsão. Ó, antes de mais nada, meu nome é Maicon Maia, seja muito bem-vindo, você está no canal de Secando, se você curte o universo do terror, aqui é o seu lugar, porque aqui a gente sempre vai do clássico ao moderno. Mas então bora descobrir quais os lançamentos, o que vai rolar aí até o final do ano? Ó, dia 1º de junho a gente tem a estreia de um filme e uma produção que eu tô muito ansioso, que é The Boogie Man, Seu Medo é Real. Tô realmente ansioso, pra quem não viu eu gravei um vídeo reagindo ao trailer desse filme, e eu tive uma surpresa muito maravilhosa, me surpreendi positivamente, o trailer tá maravilhoso. É pagar pra ver. Bom, The Boogie Man, Seu Medo é Real, é uma adaptação, né, do conto de Stephen King, conta a história de uma adolescente de 16 anos, que ainda tá ali arrasada com a trágica morte de sua mãe. Então ela e sua irmã mais nova são atormentadas por uma presença completamente sádica, e devem convencer o seu pai ainda de luto, que aquilo ali é um bicho papão com poderes sobrenaturais. Gente, lendo essa sinopse aqui, parece mais uma historinha boba, uma historinha infantil, mas assim, eu tô apostando muito nesse lançamento, se eu quebrar minha cara, eu vou me ferrar, né, mas tudo bem. Vou ficar com a minha aposta, porque eu acho que vai dar bom. Então anota aí The Boogie Man, dia 1º de junho. No dia 6 de julho, Sobrenatural, né, a franquia Sobrenatural, ganha mais um filme. 5, 4, 3, 2, 1... Dalton! Sobrenatural 5, A Porta Vermelha, chega aí nas telonas. Neste filme, Josh Lambert viaja pro leste pra deixar o seu filho Dalton na faculdade. No entanto, o sonho de Dalton se torna um pesadelo quando os demônios reprimidos do seu passado retornam pra assombrá-lo. Neste novo filme aqui, né, Sobrenatural 5, A Porta Vermelha, a trama vai se passar 10 anos após os eventos do segundo filme. Eu acho um pouco difícil eu falar sobre Sobrenatural aqui no canal. Não é uma franquia que eu sou muito fã. Eu preciso me atualizar dos últimos filmes, já falei aqui. Esses últimos, depois da crítica negativa, me deu uma preguiça tão absurda. Eu não cheguei a assistir, mas assim, o trailer desse novo filme, né, do 5º, tá bem interessante. Eu vi, fiquei empolgado. Eu prometo pra vocês que eu vou fazer uma maratona de Sobrenatural aqui, antes do filme sair. Mas pra todos os fãs aí, então, no dia 6 de julho, o filme tá chegando nas telonas. Vamos pra agosto, então? Nele teremos o lançamento de Drácula, A Última Viagem do Demeter. Este é um novo filme de terror inspirado no famoso romance de Bram Stoker. Ao que tudo indica, a produção é baseada em um capítulo específico do livro. É um clássico desse escritor irlandês. Este longa-metragem traz a história do navio mercante Demeter, que foi fretado pra transportar cargas particulares, incluindo caixotes de madeira de conteúdo desconhecidos. O pior acontece quando eventos estranhos assombram a tripulação, que luta pela sobrevivência. Então vai ter uma presença impiedosa ali a bordo do navio. Já foi liberado o trailer também desse filme, pela Universal, e tá bem legal, inclusive. Confesso que eu tô bem curioso, porque assim, tudo que tem Drácula envolvido me deixa curioso. Então pega essa dica também, lançamento no dia 11 de agosto. Setembro. O que a gente vai ter em setembro? Eu diria que é um filme, assim, que tem muita gente esperando por ele. Mas assim, muita gente mesmo. Será que você sabe do que eu tô falando? Vou dar uma dica aqui pra vocês. Invoca a verso. Sim, dia 8 de setembro, temos o lançamento do Aguardado a Freira 2. E ó, ele já teve o seu trailer liberado na CinemaCon, que é um evento da Warner. E dizem as malínguas, assim, que o trailer está incrivelmente assustador. Será? A descrição do trailer é a seguinte. Trailer mostra o diabo conjurando através de uma janela de vitral em uma escola com vento muito antiga e sombria. Demônio que um dia já foi um anjo, precisa ser enfrentado. E o trailer promete que a verdade será descoberta por trás do maior evento no universo de Invocação do Mal. Bom, todo mundo que me conhece sabe que eu não gosto do primeiro filme. E assistir A Freira pra mim é, assim, uma pontada no peito. Um espanto me faz mal. Porém... Eu confesso que eu tô muito ansioso pra esse segundo filme. Eu acho que vai ser melhor. Vocês não vão cometer o mesmo erro. É como eu digo sempre, eu acho que vai ser estilo Annabelle, sabe? Onde o primeiro filme é ruim e o segundo é maravilhoso. Então eu acho que A Freira 2 vai ser bom. Apesar de eu não ter gostado do primeiro, eu tô empolgado. Confesso. Essa nova trama vai se passar quatro anos, né? Após os eventos do longo original ali do primeiro filme. E aí, ansiosos? Segura a ansiedade aí porque a estreia é dia 8 de setembro. Bom, partiu pra outubro então e esse lançamento aqui tá me deixando assim... Como que eu vou dizer? Um tanto quanto decepcionado. Mas eu vou explicar pra vocês. Dia 13 de outubro chega nos cinemas o grande lançamento... Oh, não! O Exorcista Believer. Bom, o trailer de Exorcista Believer já foi liberado na CinemaCon também, esse evento da Warner que passou o trailer da Freira 2. E eu até gravei um vídeo aqui do canal reagindo a um outro vídeo do Cinepop que esteve presente e assistiu ao trailer. Dizendo que estava impecável, assustador. Eu fiquei mega feliz, mega entusiasmado. Porque assim, o Exorcista é o filme da minha vida. Mas assim, semana passada saíram algumas notas não tão agradáveis. Caracas, meu! Dizendo que as primeiras reações ali do público na exibição teste de O Exorcista Believer foram extremamente negativas. Nesta exibição teste, o Insider não conseguiu achar nada de positivo. Fala o seguinte, ele diz que o filme é muito longo e nada assustador. As reações que eu ouvi sobre a exibição do teste, Exorcista Believer, Nova York não são boas. Talvez as refilmagens salvem o filme. Pelo menos todo mundo concordou que tem um excelente jumpscare. Então assim, estava muito entusiasmado. Tomem um banho de água fria. Descobriremos aí no dia 13 de outubro quando o filme sair. Porque este eu estou aguardando assim naquela ansiedade que olha... Bom, ainda em outubro, no dia 27, a gente tem um novo filme da franquia Jogos Mortais. Sim, Jogos Mortais 10, vem aí. Estamos ferrados. O que sabemos sobre essa sequência até então? Não muita coisa, viu? Pra quem não sabe, esse novo filme provavelmente será uma prequela, já que terá o retorno do Tobin Bell. O retorno do personagem, né, que foi confirmado em outubro de 2022 deixou no ar essa possibilidade aí de que vai ser uma prequela. Até porque o Dixal morreu, né, então tem que ser uma prequela. Mas vale pontuar também que desde que Dixal morreu, ele vive na franquia em memórias e flashbacks, principalmente através de sua discípula Amanda, e entre outras situações. Bom, não há muitas informações ainda, né, a gente só sabe que vai ter o retorno do personagem. E o filme está prestes a captar tudo que os fãs, né, de Jogos Mortais aí amam na franquia. Então vamos ver como é que vai ser essa bagaça aí. Então, 27 de outubro. E ainda no dia 27 de outubro temos um outro lançamento. Five Nights at Freddy's. E finalmente estou falando aqui deste filme. Várias pessoas já comentaram aqui, inclusive nas lives, pra eu falar sobre. Ele está aqui entre nós. Bom, pra quem não sabe, Five Nights at Freddy's é uma adaptação do popular game de horror que chega aí aos cinemas, como eu disse, em outubro. Gente, foram assim, anos de desenvolvimento. Mas anos. Os fãs aí estavam até desesperançosos. E aí, como é que fica? Mas vai sair. O produtor Jason Blanc, é o criador da Blanc House, revelou a data de estreia, né, que vai ser dia 27. Também a primeira foto oficial. Na trama dos populares games, o jogador assume o papel de um segurança do restaurante. Tendo que sobreviver ali a intensos ataques de animatrônicos, que são assim, extremamente sanguinários durante a noite. Então, assim, tô muito curioso pra assistir essa nova produção. Como eu disse, chega dia 27 de outubro. Cara, essa é uma produção que eu aposto muito também, e eu acho que vai dar muito bom. Expectativas, assim, altíssimas. Bom, tenho aqui mais duas estreias que é certeza que vão acontecer este ano, porém ainda não temos uma data específica. Mas até dezembro sai. E são o seguinte. Cuco, você conhece? Não! Cuco é um terror que marca a estreia da atriz Hunter Schaefer, de Euforia, nas telonas do cinema. E o filme já ganhou a sua primeira imagem oficial. Traz a protagonista ferida, enquanto se esconde atrás do que parece ser uma estante de biblioteca. De uma figura bem sinistra que observa ali no fundo. Os detalhes da trama de Cuco ainda são mantidos em segredos aí. Não é muita coisa que foi revelada. Assim que eu tiver mais novidades de Cuco também, eu trago aqui pra vocês. Agora é o seguinte. Os Estranhos. Você já assistiu o filme Os Estranhos, lá de 2008? Pois saiba que vem remake dele aí ainda este ano. Na verdade, vem com três sequências. Infelizmente, ainda não se sabe se esses novos filmes, né? Três, como eu disse, vai ser de fato uma trilogia com as narrativas ali conectadas. Ou se vai seguir o mesmo formato dos filmes anteriores. E segue assim, histórias completamente independentes. Como eu disse, o primeiro filme de 2008 é impecável. Gostoso de se assistir. Mas em 2018, tivemos Os Estranhos 2, Caçada Noturna. Foi lançado arrecadando apenas 31 milhões nas bilheterias mundiais. E apesar de ter dividido opiniões dos críticos na época. A produção ganhou aí um pouquinho mais de reconhecimento com o passar dos anos. Garantindo uma pequena base de fãs, né? Pra esta produção. Eu me incluo nessa, hein? Então assim, não temos nada muito concreto revelado ainda. Só que o primeiro filme sai esse ano. Então, aguardaremos ansiosos. Ó, bastante título que eu trouxe aqui pra vocês, hein? Você que tá aí me assistindo, você tá mais ansioso pra qual? Qual que vai dar bom? Qual que vai dar ruim? Vamos conversar aqui embaixo nos comentários, beleza? Pessoal, eu gostaria muito de agradecer a todo mundo que tá acompanhando o vídeo até aqui. Continuem ligadinho aí no canal de Secando, porque vai ter muita coisa boa pra vocês. Vou ficando aqui. Um grande abraço, valeu e até o próximo vídeo.